E uma notícia boa de se dar. Movidos pelo Espírito Natalino, 70 voluntários organizam almoço para moradores de rua. A reportagem é de Vitor Moraes. Arroz, feijão, pernil, farofa e maionese. Há seis anos, a paróquia São Luís e a comunidade Santo Egídio realizam um almoço no dia 25, no dia do Natal, para mais de 130 moradores de rua, aqui na Avenida Paulista. São 70 voluntários e voluntárias. Uma delas é a Ana Cristina Souza Campos, que fala da emoção de fazer parte de um momento como esse. No primeiro almoço, que foi em 2014, eu ouvi na missa alguém que falou Ah, a gente vai fazer um evento, assim, quem quiser participar. E eu vim sem saber do que se tratava. E foi uma coisa que marcou. E eu acho que muitas pessoas que vêm, mesmo que venham uma vez só para participar, isso marca a vida de qualquer um que estiver aqui, vendo como é que a coisa acontece. Porque nós sentamos com eles. Nós, literalmente, assim, sentamos e compartilhamos o almoço de Natal junto com essas pessoas. Então, não dá nem para explicar direito o que isso mudou na minha vida. É por isso que eu estou aqui há seis anos. Mas não sou só eu, né? Acho que todos nós que passamos por aqui, de alguma forma, somos mexidos, né? E saímos diferente. É isso que eu posso dizer. Um por um, os moradores de rua vão entrando para almoçar e recebem aplausos dos voluntários. Muitos se emocionam. O dia para eles começou cedo. Antes do almoço, tomaram banho e café da manhã. Também oferecido pela Paróquia São Luís. Tem gente de todas as idades que um dia sonha em sair dessa vida e seguir os passos de pessoas como o Jordão Inácio. Sentado à mesa e desfrutando do pernil, o segurança de 22 anos era morador de rua. Através do almoço de Natal e, claro, muita força de vontade, hoje ele é um dos voluntários e tenta servir de exemplo. Esse é o segundo ano que eu estou aqui fazendo esse trabalho voluntário. Essas pessoas incríveis. E eu comecei minha vida com oito anos de idade aqui na Paulista, engraxando sapato. Engraxava sapato dos outros para poder ganhar meu dinheiro. E usava drogas, né? Usava crack, né? E hoje, graças a Deus, eu já estou um ano e seis meses livres. E Deus me dá força de vontade para me conseguir na minha vida, né? Se erguer. Hoje eu tenho minha casa para morar. Não é minha casa própria, mas é de aluguel. Tenho minha casinha para morar. Tenho meu trabalho. Eu trabalho aqui na Avenida Paulista mesmo. Trabalho de segurança. E eu estava conversando com eles agora, justamente sobre isso. Entendeu? Eu estava falando que não é difícil para você sair da droga. Não é difícil para você sair da rua. Você tem que ter superação na sua vida, entendeu? Você tem que ter força de vontade. Você tem que acordar todos os dias e falar para Deus, pedir força a Deus para ele poder te tirar dessa. Porque não é difícil fazer o que eu fiz, sair da rua, sair da droga. Giovanni Lourenço, de 40 anos, espera um dia seguir os passos de Jordão. Eu fico muito grato de estar aqui participando hoje. Hoje como uma pessoa que está aqui com uma situação de vulnerabilidade. Amanhã, quem sabe, sendo um participando, ajudando, colaborando. O almoço de Natal na Paróquia São Luís me mostrou que muitas vezes nós reclamamos sem necessidade. Ganhei meu dia vendo o agradecimento e o sorriso estampado no rosto de tanta gente.